Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje estou de volta com um novo vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu venho partilhar convosco 4 tendências que eu acho que deviam acabar. Será que acho ou será que não? Vocês vão ter que ver o vídeo inteiro para então saberem a minha opinião sobre estas 4 tendências. Elas já começaram o ano passado e estão-se a ver ainda em 2020. Portanto eu vou partilhar convosco quais é que então são as 4 tendências e depois o que eu acho delas. Portanto se gostam deste tipo de vídeos então não se esqueçam desde já de deixar um grande gosto aí por baixo. Subscreverem o canal se ainda não fizeram ao colocarem no botão vermelho que diz subscrever que também encontram aí por baixo. Não vos custa nada é-vos grátis e novamente ajuda muito o meu canal. Eu gostava imenso de chegar aos 10 mil subscritores o mais rápido possível e depois vamos então ter um mega sorteio quando chegarmos aos 10 mil subscritores. Portanto antes de continuarmos com o vídeo, subscrevam se ainda não fizeram claro. E já agora já que estão aí por baixo a fazer essas coisinhas todas, não se esqueçam também de ativar as vossas notificações ao que caem no sininho. E assim não perdem então nenhum novo vídeo que vai saindo aqui no canal. Portanto passando então para a primeira tendência que eu vou partilhar convosco. E a primeira tendência são então ganchos. Agora hold up porque eu sei que já utilizei ganchos e eu gosto de ganchos. Aliás eu gosto imenso desta tendência mas eu estou a falar de um ou dois ganchos de cada vez. Quer sejam aqueles com pérolas ou aqueles com alguns desenhos. Mas novamente é um ou dois utilizado ao mesmo tempo. Agora o que eu quero dizer com ganchos e se devia ou não acabar esta tendência é o facto que algumas pessoas que eu já vi no Instagram, no Youtube e algumas celebridades também decidiram que é muito giro encher a cabeça toda de ganchos. Agora cada um tem o seu estilo, cada um é que sabe o que faz mas eu honestamente apesar de gostar imenso desta tendência dos ganchos porque eu acho que fica muito girly e very cute. Não sou grande fã de pôr tipo sem ganchos a tapar a minha cabeça toda. Tipo não. Eu acho que é realmente um excesso de ganchos e perde um bocado a piada porque quer sejam dos ganchos brilhantes ou aqueles com as fake pérolas. Eu acho que perde a piada porque perde-se um bocado no cabelo, não é verdade. Nem dá propriamente para ver o penteado giro que a pessoa tem por baixo. Nem dá para ver os ganchos giros porque é um excesso. São tantos que eu acho que acabo por perder piada. Mas pronto. Isso é simplesmente a minha opinião. Depois a segunda tendência que eu tenho visto imenso, quer seja em loja ou então blogas ou até celebridades utilizarem, são então aquelas malas minúsculas, aquelas mini mini malas. E honestamente não é que eu ache as malas feias porque as malas em si são muito giras. Mas por exemplo, eu fui à Zara e vi uma mala dessas e o preço dessas mini mini malas são exatamente o mesmo preço das malas grandes, normais, também normal. Portanto, é que dentro dessa mala nem cabe sequer um telefone. Portanto, eu não vejo o ponto dessas malas. Eu acho que elas ficam giras. Sim, acho que ficam um bocadinho disproportionate com as outfits. Parece que é a mala de criança, de brincar. Apesar que algumas dessas malas são caríssimas que eu já vi tipo a Balenciaga, Gucci e Prada fazerem estas malas e aposto que elas são super caras. E novamente, elas até são bonitas, mas eu realmente não vejo o ponto. Porque se nós utilizarmos uma dessas malas, como a nossa mala para a nossa outfit, vamos ter que andar com outra mala atrás, uma segunda mala, que tem então realmente as nossas coisas. Portanto, essa mini mala não cabe absolutamente nada. Não cabe um telefone, não cabe as chaves de casa, cabe se calhar um batom e já não é mal. Portanto, esta tendência não é propriamente que eu acho feio ou não gosto. É mais porque I just don't see the point. Não faz grande sentido para mim. A terceira tendência são então bucket hats ou então chapéus a pescador. Agora, esta tendência é daquelas que a primeira vez que eu vi alguém utilizar isso e que eu vi na internet, I was like, não. Não gosto, acho super feio, não gosto nada do estilo, até porque muitos deles são tipo em plástico, são plastificados. E então eu achava mesmo feio porque parecem mesmo chapéus a pescador. No entanto, eu sei que já saíram várias versões destes chapéus. Há umas que têm um pelinho por fora. E aliás, há chapéus destes, tal como as mini malas, as malas minúsculas, que são de marcas caras como a Prada, Louis Vuitton, etc. Mas isso não quer dizer que faça esta tendência gira só por ser caro ou só por ser de marca. Normalmente, eu não gosto de ver, acho que não fica propriamente bem em qualquer pessoa. E eu já vi uma variedade de pessoas utilizarem estes chapéus. Eu acho que acabam de ficar tipo cute and adorable, mas não giro. Eu não acho que fica bem em ninguém. E por fim, eu pensei então nas Cowboy Boots. Agora, eu estou um bocadinho indecisa que se gosto ou não desta tendência. Primeiro, quando vi, eu até achei engraçado. Eu nunca desgostei completamente desta tendência, até porque eu meio que já utilizei isto quando era mais nova. Porque, novamente, estas tendências já todas estiveram em moda, já todas foram tendências e isto está só a voltar a ser tendência. Mas eu não desgosto completamente das Cowboy Boots. Elas usam-se de duas formas, com o cano muito alto ou então mais baixinhas. E eu gosto das duas formas. Aliás, eu acho que isto, a primeira vez que eu vi, aliás, como eu estava a dizer, eu não sabia bem se ia gostar ou não do look. Mas eu até acho que esta tendência em si, it like, grew on me. E eu até estou a gostar desta tendência, especialmente das Cowboy Boots. As botas à Cowboy de cano mais baixo. Eu acho que ficam super giras com saias e calças. E, portanto, acho que dá outro ar, outro look todo ao nosso look, ao nosso outfit. Mas esta, portanto, eu não desgosto completamente. Acho que fica giro. Até este cano alto. Agora, há certos looks, obviamente, que ficam too country for my liking. Mas isso, novamente, é o gosto de cada um. Portanto, esta eu até não me importo que ficasse a 10 mil e 20. Portanto, resumindo e concluindo, destas quatro tendências, eu acho que, obviamente, podem todas ficar. Because, you know, everyone has their own style. Mas duas, eu acho, eu gosto e ainda vou continuar a utilizar. São, então, os ganchos que eu tenho, gosto, só não percebo mesmo, é a cabeça toda com ganchos. E depois, a segunda são, então, os Cowboy Boots. Ainda vou usar e experimentar e comprar. E vocês haverão de ver isto em mais vídeos no futuro. Agora, as outras duas tendências da mini mala, novamente, apesar das malas serem giras, não faz sentido algum. E depois, então, os chapéus a pescador. It's just a no for me. E, portanto, isto são, então, as quatro tendências que eu queria partilhar com o Bosco. Digam aí embaixo, na secção dos comentários, se vocês acham que estas quatro tendências haviam de ficar ou não para 2020. E se vocês gostam delas, se a utilizaram, etc. Deixem um comentário aí embaixo, que eu vou ler e, obviamente, vou responder aos vossos comentários de todos. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam, claro, de deixar um grande gosto aí abaixo. Eu sei que foi, assim, um bocadinho diferente. Mas eu achei este vídeo super giro. Aliás, eu tirei esta ideia até da Joana Gentil. Portanto, shout-out para a Joana Gentil. Eu gostei imenso do vídeo que ela fez. Acho que já foi há um mês atrás. Ou então foi no início do ano, já não me lembro. Também foi, assim, um género de tendências que ela achava que haviam de ficar ou não para 2020. Portanto, obrigada pela ideia, Joana. E agora, se vocês, claro, ainda não subscreveram o canal e, antes de clicarem fora deste vídeo, subscrevem, então, aí embaixo, ao clicar no botão vermelho que diz subscreve, que encontram novamente aí por baixo. Não vos custa nada, é-vos grátis. E eu agradeci-vos imenso porque ajuda muito o meu canal. Também não se esqueçam de ativar as vossas notificações ao clicar no sininho. E assim, não perdem, então, nenhum novo vídeo que vai se indo aqui no canal. E isto foi, novamente, tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo-vos, então, no próximo. Tchau, beijinhos!